BATO PAP Mário Fraião numa cavaqueira com Souto Gonçalves, à segunda-feira Ele tinha lá um amigo que era o Sr. Manuel Bolarte que era um irmão mais velho do Sr. Amílcar Bolarte que alguns se lembrarão e ele já estava em Lisboa há alguns anos e é que lhe arranjou lá uma pensão uma pensão que também aos almoços juntava pessoas que não estavam lá na pensão mas iam lá almoçar, um grupo grande e às tantas quando souberam que ele era dos Açores convidaram-me, fizeram muita festa e faziam essas perguntas sempre do género, nada é a bola, quando caiu a mar, não sei o quê como é que é vocês e como é que é e tal BATO PAP Mário Fraião numa cavaqueira com Souto Gonçalves, à segunda-feira And then and off Let's have a look for you Let's have a look for you Let's have a look for you